E a gente vai começar com o título da música, que também faz parte do refrão, que é Everything I do, I do it for you. E nesse parzinho de frases, eu quero te chamar a atenção para uma questão muito curiosa, que é o seguinte. Muitas vezes a gente organiza as frases em português e em inglês da mesma forma. Especialmente aquela regrinha SVO, que é sujeito, verbo, objeto. Só que dentro dessa regra, que é uma coisa assim muito geral, a gente começa a ter vários detalhes, várias situações mais específicas. E aí aqui, nesse parzinho de frases, eu acho muito bacana a gente reparar o seguinte, olha só. Na primeira frase, Everything I do, em português a gente tem tudo que eu faço. Então repara que no inglês a gente tem três palavras só, no português a gente tem quatro, ok? Por quê? Porque esse que, que aparece em português, em inglês seria o that e ele é opcional. E aí tudo que é opcional tende a ser omitido. Então eu poderia dizer Everything that I do, mas já que não é obrigatório, eu omito essa palavra e deixo aí o meu discurso mais fluido, mais dinâmico. Por outro lado, na segunda frase, a gente tem I do it for you e em português eu faço por você. Ou seja, agora é o inglês que ficou com uma palavrinha a mais que é o it. Por quê? Quem faz, faz alguma coisa, certo? O do, assim como o verbo fazer em português, é um verbo transitivo, ele pede um complemento. Justamente por isso que eu falei, quem faz, faz alguma coisa, você fica esperando esse alguma coisa. E o que ocorre é o seguinte, aqui se eu pensar I do o quê? Eu faço o quê? Ora, tudo, tudo que eu faço já está implícito, porque já está ali na primeira frase. Em português, pelo fato de já estar implícito, eu não preciso colocar nada. Eu digo simplesmente eu faço por você e eu faço o quê? Ora, tudo já está respondido. Mas em inglês, mesmo estando implícito, eu não posso deixar esse verbo, que é o do, sem o complemento dele. Por ele ser um verbo transitivo, ele pede o complemento. E aí, como eu não posso deixar esse espaço vazio, mas eu também não quero repetir tudo, eu coloco o it só para preencher esse espaço do objeto. Então, em termos de dica de inglês, duas dicas importantes que você pode tirar desse slide e desse trecho aqui. É essa ideia de que o that ali da primeira linha, ele é opcional e por isso, então, ele não aparece, tá? Everything that I do fica everything I do, esse que foi omitido. E é essa ideia de que um verbo transitivo, um verbo que pede um complemento, por exemplo, quando você diz eu faço, faço o quê? Ou então eu gosto, gosto do quê? Certo? Esses verbos que pedem complemento, eles não podem aparecer sem nada, assim como a gente usa em português, tá bem? Mas o que eu achei mais interessante, especialmente aqui nessas duas frases, foi para você começar a reparar isso. Ou seja, a gente costuma ter, sim, uma equivalência em termos de estrutura, mas isso não quer dizer que as frases vão ficar exatamente iguais. Então, você tem que se familiarizar cada vez mais com as estruturas do inglês, especialmente pegando essas frases prontas que já vêm nas músicas. À medida que você vai cantando, você vai se familiarizando com elas e aí você começa a não ficar tão dependente, ou não ficar esperando tanto aquela equivalência perfeita, elemento por elemento.